Nós tínhamos que buscar na freguesia três engenhos a serrar madeira, movidos em água. E vejámos o tempo de hoje, o tempo daquele tempo, esses engenhos, no mês de maio ainda havia água para os moverem. E hoje, a gente quando ia para a barreira e os maus embarcando debaixo, era um lençol de água a correr naquela chão, por cima daquela erva. E então a via punha-se umas pedras, uma aqui, outra ali, outra lá, e a gente ia de pedra em pedra para passar esse canal de água, para passar lá para o lugar da barreira. E no mês de maio ainda havia água para esses engenhos a serrar. Havia três engenhos aqui. Conheci os todos, não? Para a represa era o do azeite, porque ainda não era aquele inverno pesado, e por vezes é que era preciso represar a água para fazer a moedura, para moer a azeitona. Então lá enchiam, é que era o do azeite, tinha lá uma represa em cima, tapavam-a e só abriam para moer aquela parte. Depois estava a tapar para a próxima moedura. Mas os da serra, que já era, os da serra trabalhavam quando havia água, não tinham época. Mas os da serra já eram água contínua, o regato d'água a correr. É, é, foi uma muda muito grande. Na questão d'água foi uma muda muito grande. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí